Música Pessoas com deficiência visual desafiam o empresariado moçambicano a investir em fábricas de bengalas brancas. Segundo esta camada social, o custo de importação deste instrumento de apoio à locomoção é elevado. Temos problemas sérios, às vezes das bengalas brancas, porque as bengalas brancas não compramos cá, mas mandamos vir de fora e são caras e nem toda a gente tem possibilidade de ter. Há necessidade de esses materiais serem preparados ou produzidos internamente, daí o desafio aos nossos empresários no sentido de poderem produzir bengalas para as pessoas com deficiência visual, porque pode ser um alto mercado. Por sua vez, o governo assegurou existir um mecanismo de redução do custo, devendo para o efeito os interessados cumprir determinados procedimentos. As associações, quando tiverem alguma oportunidade para trazer o material para algum país, o importante é que eles, articulando com o governo, existe um dispositivo que nós usamos para facilitar a sua retirada deste material sem encargos, sem elevados custos. Esta petição foi feita durante a celebração do Dia Internacional da Bengala Branca. Um momento para reflexão sobre a situação dos cegos e amplia o PIJ Moçambique. Me sinto bem, me sinto bem e sinto-me bem comemorar este dia aqui na rádio, para que a sociedade também tenha conhecimento que existe este dia, porque muitos apenas estão a ver a bengala, não sabem qual o significado da bengala branca. É uma data que marca, portanto, a independência na locomoção das pessoas com deficiência visual. É um símbolo de independência, de autonomia das pessoas com deficiência visual. O Dia Internacional da Bengala Branca celebra-se a 15 de outubro, data instituída pela Federação Internacional de Cegos em 1970. O Dia Internacional da Bengala Branca